Fala aí galera, que me seguem de volta, trazendo mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition Galera, vou mostrar pra vocês como colocar a skin, versão 0.15.90 quer dizer, versão 1.16.0 Que é a build 1 ou a build 2, que seja, vou mostrar pra vocês como colocar a skin E, dá uma voadinha aqui, dá um chute naquele like e, bora pro vídeo Então galera, pra começar, pra vocês encontrar a skin Vocês tem que baixar isto primeiro, que é a APK Editor O editor, vocês vão lá, abaixem esse APK Editor, que eu tenho aqui ó, já tá instalado Quando vocês abrirem, façam assim, vão abrir Vão em, sancionar a APK do app Depois vão pra, tipo, abrir o que vocês querem Mas pra abrir é o Minecraft Abra o Minecraft, coloca edição simples, file e não sei quanto Quando vocês abrirem, vocês vão em Assets Depois de Assets, vocês vão pro Resort Packs Depois vão pro Resort Packs, vocês vão pro Skins Depois vão pro Skins Packs Depois vão aqui em Story Mode Aqui ó, tem o Jazz Como o meu já foi mudado, tô vendo aqui ó Peraí, peraí, peraí Não, 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 não é pra guardar Vocês estão vendo? Já coloquei minha skin Quando vocês colocam, vocês tem que ir pra aqui ó Naquela coisa lápis Vocês vão aqui, baixem pelo Download Quando vocês fizerem isso, vocês tem que guardar Então, vou mostrar como é Peraí, galera, voltei? Então, vocês estão vendo aqui Quando vocês baixarem, quando vocês fizerem aquilo que eu disse Vão aqui ó, e vão em Jazz Que tipo, o Jazz aqui ó Já tem aqui A foto, a imagem Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like E vou mostrar como é Ele não buga, mas Tem um problema Vou iniciar minha sessão do Xbox Live Viram? Fica branco Depois fecha E não vai Então, não é melhor vocês colocar em sessão Porque não vai dar Porque foi modificado o seu APK E quando... Ah, pois é Antes disso Quando vocês irem pra cá Vocês tem que desinstalar Minecraft Galera, eu não vou desinstalar o meu Mas eu vou mostrar como é Bom, galera, eu voltei Então, vocês vão em todos os fichos Se você tiver um armazenamento interno Vão em armazenamento interno Vou pra APK editor Eu vou no TMP TMP que é o Gen coisa O Gen APK Quando vocês desinstalar Quando vocês desinstalar Minecraft Não se esqueça de desinstalar este E este é o segundo Que é tipo modificado Agora, se você gostar desse vídeo do Minecraft tutorial Como colocar skin no 0.15.90 Ou seja, 0.16.0 Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar seu like Seu favorito Muito obrigado Para todos que têm Se vocês não gostam Essa skin Tipo Eu vi um vídeo Do Kronos Plays Que ele disse Que o verdadeiro Minecraft Vem aí De 24 de setembro Então Não se esqueçam Tipo Qual que é um Dispultador Uma tarefa Alguma coisa assim Você tá no móvel celular Pra dizer que tá na hora Do Minecraft Vão a ver no Aptoide Ó Eu vou falar uma coisa Se vocês não tem Demasiada memória Pra guardar Uma coisa Então eu recomendo Vocês baixarem Aptoide O Aptoide serve Pra vocês baixarem O APK Editor Se vocês não tiverem Ou não Baixa pro APK Editor Assim não Não dá trabalho Pra ela Colocar a memória cheia Mas de algumas vezes dá Então se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar seu like Seu favorito Muito obrigado A todos que têm assistido Eu vejo vocês No próximo tutorial Um grande abraço E fiquem bem